Vai Claria, Clario Vai Claria, Clario Vai Claria A sua indiferença Que sempre escondia o jogo E que a escuridão da noite Não te deixava brilhar Os olhos entristecidos Que quase não tinham cor Mudaram quando você clareou Vai Claria, Clario 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 Vai Claria As coisas que você pensa E todos os desencantos Na luz do dia seguinte A vida vai iluminar Os braços dos teus abraços Aquecem e dão amor E se abre efeito Cristo Redentor Vai Claria, Clario Vai Claria, Clario Vai Claria Vai Claria, Clario Vai Claria Vai Claria, Clario Vai Claria Coração imprudente, impulso de idade sente O sol nasce igual para todos, mas todos os dias ele é diferente Sempre há uma saída, realidade escondida Que traz uma luz que ilumina, que sempre fascina e que clareia a vida Vai clarear, vai clarear, clareou 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 Vai clarear, clareou Vai Cláudia